Revista Gratuita nº 3, 29. Texto de Bruna Beber. Leitura de Katia Sá. Leitura de Katia Sá. Leitura de Katia Sá. Laura gosta de arrumar a cama. Todos os dias eu desligo o ventilador porque a cama é um tipo de mochila, de encosta, de bandeja, de sola de pé para os morcegos. Prisma ao que gosta de dormir. Balcão ao que gosta de acordar. Não sei explicar, mas é como chegar na água e saber nadar. Muito mais ainda assim e por tudo. É sobre conseguir chegar naquilo que eu sou e cada vez mais perto daquilo que sou com alegria. É uma camisa de força do avesso. Muito boa para o mergulho.